O saldo prêmio Sebrae de Jornalismo foi concluída nesta solenidade com a entrega de certificados e premiações aos vencedores que concorreram nas categorias Web Jornalismo, Veículos Impressos e Telejornalismo O portal cidadeverde.com ficou em primeiro lugar com a reportagem assinada por Lívio Galeno com o tema Piauiense Transforma Hobby em Fonte de Renda Mensal E na categoria Telejornalismo O repórter Rayundo Lima foi o vencedor com a reportagem sobre apicultura e empreendedorismo veiculada no programa Piauí que trabalha Para o superintendente do Sebrae o prêmio é um reconhecimento à imprensa pela valorização da capacidade empreendedora das micro e pequenas empresas piauienses A Telecidade Verde é um modelo, é um exemplo de profissionalismo e não podia ser diferente A gente está premiando em duas categorias e está sendo reconhecida a Cidade Verde com essa premiação